Permitir que pessoas com deficiência auditiva possam ter acesso aos serviços públicos. Este é o objetivo da Central de Libras, que estará presente em 24 estados brasileiros, garantindo atendimento de qualidade por meio de serviços de tradução e intérpretes da língua brasileira de sinais. No Brasil existem aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Pessoas que enfrentam dificuldades em atividades simples do dia a dia, como o agendamento de uma consulta médica ou atendimento bancário. Foi pensando em facilitar o acesso destes cidadãos aos serviços públicos que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou a Central de Libras. Essas centrais de Libras serão implantadas em todos os estados e elas serão justamente uma central onde pessoas que são intérpretes da língua brasileira de sinais estarão à disposição de pessoas com deficiência auditiva que farão um agendamento, farão um contato via internet ou presencialmente para irem ao médico, para um serviço público, para justamente conseguirem conversar sobre aquilo que é a sua necessidade com as pessoas de um modo geral. A princípio, 24 estados e o Distrito Federal vão receber as centrais de Libras. Em Brasília, a ministra Maria do Rosário se reuniu com os gestores estaduais para formalizar o termo de doação das centrais. Cada estado tem até 120 dias para colocar o serviço em funcionamento. Nós estamos repassando aos estados 37 centrais, alguns estados receberão 3, outros receberão 2 e outros estados menores, isso visto de acordo com a quantidade de pessoas com deficiência auditiva receberão apenas uma central nesse primeiro momento, essa é a primeira fase do projeto. A central conta com computadores, com serviço de comunicação via imagem e via som, equipamentos de telefonia e um veículo que contribuirá para o atendimento em logo. Iniciativa do plano Viver Sem Limite, a central de Libras vai permitir que milhares de pessoas com deficiência auditiva tenham autonomia para serem diferentes. E agora essa pessoa que de fato é diferente, diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer por direito, respeito, sem preconceito, que lhe tratem igualmente. É só isso que se quer, né? A expectativa é que cada central de Libras atenda cerca de 2 mil pessoas por mês. Iniciativa do plano Viver Sem Limite